Santa Casa de Maceió realiza a primeira edição do ano do projeto MAMA, Mulheres Vencedoras. Cada vez que a gente vai passando os anos, a gente vai ter mais conhecimento, mais informações, novas leis, avanços da medicina, avanços em várias áreas, na nutrição, por exemplo. Então, a cada ano, coisas novas são trazidas a elas. Então, nós ficamos com essa parte de amenizar, de trazer um pouco mais de alegria para elas. A integração das amigas, das pessoas que passaram pelo mesmo problema, pelo mesmo processo, a integração dos médicos que assistem o programa, das psicólogas que assistem o programa, do apoio da rede feminina. Então, cada um com seu pouquinho vai engrandecendo e ativando a Viver Melhor. Legenda Adriana Zanotto